Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos testar a massa de polir número 2 da Max Huber. Olha que interessante, meu pai ele tá com o carro riscado lá, ele tá apavorado porque não sabe de onde apareceu esse risco e nós vamos lá ver se nós resolvemos o problema dele. Eu sei que é eficaz. Ó, lembrando, não estou ganhando pra fazer propaganda dessa empresa, tá? Mas já foi bom pra mim, esses dias apareceu um risco aqui no meu carro e eu tirei. Então vamos lá pra casa do meu pai e vamos resolver o problema dele, vamos tirar o risco do carro dele, vamos lá? Falando sério agora, tô chegando aqui na casa do pai e esse vídeo só continua depois que você se inscrever no canal. Se inscreve no canal, compartilha, curta esse vídeo, pra você não custa nada, mas me ajuda muito, vamos lá? Se inscreva aí, dá seu joinha, ative o sininho assim que tiver vídeos novos, você receberá notificações de vídeos novos, vamos lá? Se inscreva aí que nós vamos resolver esse problema agora. Ô pai, o que eu trouxe, ó? Ah, é esse aí? É esse aqui. Eu tinha desse aí. Ah, eu tô gravando, vamos lá resolver lá? Hã? Tô gravando aqui. Tô gravando? Tô. O que é isso aqui? Pra nós resolver, tirar o problema lá? Vamos lá. Vamos lá então? Vamos lá. Então vamos. E a bosta? Hã? Ah, você tá pegando lixo do banheiro aí? Então vamos lá resolver isso aqui. Pegar um pano ali. Hã? Pegar um pano ali. E pegar aí, hein? Aí primeiro. Aí, pai. Segura aqui. Ah, então tá bom então. Olha lá. Massa de polir. Massa de polir número dois. Nossa, que monte. Aí deixa ela amolecendo aqui um pouquinho. Já nós esfrega. Ó, já deu uma amolecida. Vamos ver o que vai dar agora. Fui virar lá e encostei muito pra trás. Olha. Não vai ser tão fácil não, mas vai. Vai sair? É. Vamos ver. Porque ficou afundadinho, né? Ficou meio afundadinho. Vamos ver como é que vai ser. Tem que mandar dar uma pintura. Às vezes até sai tudo. Vamos ver. Tem que mandar dar uma pintura. Vamos ver. Ganhou fundo, né? Ganhou fundo, né? Saiu no quarto muito. Ali não saiu o rastro ali, ó. Olha aí, ó. Deu brilho. Deu brilho e tirou os riscos. Só que ficou um detalhezinho aqui, pai, ó. Bem rasinho. E aqui também ficou, mas... Olha. Já não vê mais, ó. Pai. Esse negócio aqui, ele é tão bom que você... Ele vira um espelho. É, né? Ele vira um espelho. Você começa a se ver lá, ó. Isso aqui numa máquina, passando o carro inteiro. Rapaz, ele lava rápido, cobra barato. E ele faz. O senhor fica top, mesmo. Mas aí eu tenho que arrumar. Lá eu freguei muito na parede. Mas, ó. Essa massa que tira muita coisa, viu? Aqui mesmo, ó. Dá pra tirar muito desses riscos aqui. É. Gostou? Pagamento. É nada. Então esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado por ter ficado até o final. Inscreva. Deixe seu like. Até a mais. Até a próxima. Fui. Seguinte, pessoal. Meu pai chama Joaquim Daluz. E eu me chamo Joaquim Daluz Jr. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deus abençoe. E esse foi o vídeo de hoje.